Fala galera, tô aqui fazendo um pega aqui com o trem galera, olha, olha pra aí galera, vamos ver quem aqui vai ganhar galera Fala galera, tô aqui com o trem aqui ó, fazendo um pega aqui com o trem aqui, ó, quebra a bola, ó, quebra a bola Fala galera, tá acabei, rapaz, eu não pego ali com o trem galera, olha, esse, rapaz eu não pego ali com o trem cara, e aí, é, loucura, loucura, loucura cara Tava fazendo um pega ali com o trem ali, eu tava galera, olha, é, é isso aí galerinha, ó, esse E agora tô chegando aqui, atravessar a linha, vamos ver se ele já parou ali na estação, e aí, entendeu, ó Vamos ver se ele já parou na estação ali, tava fazendo um pega com o trem ali galera, é, é isso aí galerinha Uhul, valeu Legal, tchau, tchau Olha ele ali ó, olha o trem parado lá, é isso aí galera, tá rapaz, eu não pego ali com o trem agora Valeu, 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 inscreve no canal aí galera, tchau